E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para o vídeo de hoje, bora fazer um unboxing aqui do Smartwatch da Blitzwolf, pessoal. O modelo BWHL1, Smartwatch assim, bem baratinho, na faixa de R$ 80,00, tá saindo bastante e o pessoal tá querendo saber sobre a qualidade do aparelho, se presta ou não. A caixa dele é essa aqui que veio, mostra aqui o modelo dele, Bluetooth 4.0, tempo que pode trabalhar, né, 7 a 10 dias, demora para carregar 2 horas, bateria de 180 mAh e pesa apenas 49 gramas. Então, bora abrir ele aqui pessoal e ver o que vem dentro da caixa. Aqui está o aparelho pessoal, a faixa não vem muita coisa, aqui está, please make full charge before I use, tá falando aqui para carregar ele completo antes de usar, então, deixa eu ver o que mais tem aqui, vamos ver se ele tem, se ele vem com bateria ou se eu vou precisar carregar mesmo. Nós temos um logo da Blitzwolf, um raio, que é o cabo, que nós temos a pulseira do relógio para colocar nele, né, e um manual, o Zer manual, o manual até grande, bastante coisa aqui para ler. Então, bora tentar tirar isso aqui, bora tentar ligar ele sem, provavelmente eu vou precisar dar uma carga nele pessoal. Então, aqui está pessoal, o smartwatch, já dei uma carguinha nele aqui para mostrar para vocês. Primeira coisa pessoal, que dá para notar nele assim, que é ruim, é que ele não é touch assim, o funcionamento dele, ele tem apenas um botão que faz tudo. Isso é um ponto bem negativo, que pode fazer bastante de pessoas aí não comprarem ele. Ele tem um botão aqui, não sei se vai dar para ver, agora está dando. Tudo, você faz tudo nele, você aperta ele, liga a tela. Mostra a tela, principal aqui, né, 8 e 4, está errada a hora. Aí mostra aqui, número de passos, batimento cardíaco, e aqui vocês podem ver que não dá nada na tela, porque ele não é touch. Tem um único botão dele que é touch. Funciona assim, você aperta uma vez, ele vai trocando entre os menus. Ó, aperta, batimento cardíaco, training, está aqui. Message player, que é para tirar foto. Aí você clica, segura e ele entra na opção. Aí é a mesma coisa, você entra no menu, que aí tem outras opções aqui. Aí você volta no botão voltar, segura para ele voltar para a tela anterior. É uma navegação assim, bem tranquila, mas algumas pessoas aí podem não gostar disso. Vamos para o modo treinamento, aperta, segura. Aí aqui tem os modos, ó, caminhando. Não está pegando muito bem. Mas está mostrando o boneco andando. Aí, ó. Cicling. Aí tem aqui os modos de esporte. Então, vamos voltar. Aí, por exemplo, se você passa do voltar, tem que andar tudo de novo. Eu vou instalar o aplicativo dele aqui agora. Já baixei. É o que chama da Fit. Não, o nome da loja, né? É outro. Vou sintonizar aqui para ver o que de opção aparece nova. Então, aqui está, pessoal. O relógio, como ele fica no braço. Gostei da pegada dele. Parece um tipo um Apple Watch mesmo, né? Quadradão. É bonito. Eu gostei, pessoal. Aí, pessoal, as funções dele. Vamos falar um pouco mais. Como já falei para vocês, você já aperta e ele liga. Não. Está virado. Eu sincronizei ele com o aplicativo, pessoal. E o aplicativo mostra as informações do relógio, como batimento cardíaco, horas dormidas. E lá você também pode trocar a tela inicial dele aqui. Tem três opções. Eu não vou conseguir mostrar agora, porque eu só estou com um celular. Se eu estivesse com dois, eu poderia mostrar. Mas tem três opções de watch face aqui, essa tela inicial. E lá você consegue também definir a alarme. Eu gostei. O aplicativo bem rápido, assim. Conectou muito rápido pelo Bluetooth os dois. Trocou esse troco de informação muito rápido. Isso é bom sinal. É tipo um Mi Fit mesmo. Então, pessoal, é isso. Eu vou testar o relógio, talvez depois eu trago um review mais completo dele. Vou usar ele, porque eu até curti ele. O problema dele é não ser touch mesmo, ser um botão só. E isso pode atrapalhar um pouco a usabilidade dele. Mas tirando isso, é um relógio bacana, pessoal. Tem horas dormidas, batimento cardíaco, que é fazer atividade física. E ele entra no modo de atividade. Aqui é a temperatura. Aqui é outras coisas. O negócio de clima, que eu já sincronizei com a minha cidade. Mensagens, músicas, obturador para tirar foto através dele. Aqui tem outras opções. Como, por exemplo, a pronômetro e desligar ele e brilho. O brilho dele, pessoal, é pelo menos a noite que está tranquilasso, viu? A cor dele também bem viva. Bem melhor que o do Amazfit Pace que eu tenho aqui. Vocês podem ver a diferença. O dele é bem mais melhor a cor. Mas vamos ver também a bateria desse aqui, quanto tempo vai durar. Então é isso, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like que valeu. Fui. Fui.